Inscreva-se! Vamos de saideira, hein? Esse game aqui. Preciso muito... Cara, deve ter umas tensão. Peraí. Facebook Dark. Aqui. Mudar o tema do Facebook. Color Changer para o Facebook. Facebook Night Mode. Facebook Color. Espero que eu não caia a estreia com isso aqui que eu fiz. E nem que eu seja hackeado também. Um, dois, três! Nakan, adeus. Caralho, Jean, mago. Joga de aço. Isso, tá doido? Meu, aço tá muito ferrujado, velho. Já fidei a última de MF, quero fidar a outra não. Um ADC bom pra fazer duo com a Nami? É... MF que eu tava falando no jogo passado é bom pra jogar com o Nami. Qualquer ADC que você consegue pressionar, tipo, tem potencial de troca bom na lane e tal, bastante pouca, funciona bem com o Nami. Plus, Sian, Jin, EZ. Caralho, grande de novo. Pior que eu queria jogar de Draven. Irelia todo jogo. Eu vou banir Irelia. Eu vou passar a banir Irelia. E um Zillian suporte. Tinha pique melhor, mas... Peguei caixa em cima de Draven. Eu sou mongoloide, velho. Caralho, eu sou muito burro, mano. Eu dei a matchup pro cara. Eu sou mongoloide. O pior de tudo é que o cara não tinha picado o suporte. É, fodeu. Infelizmente, fodeu. A bot é, tipo, ultra hard. Ah, vou de hill mesmo. Vou até com a caixa aqui de preto. De luto. Quais fatores você deve considerar na hora de escolher o ADC? Cara, primeiramente, o que você tá afim de jogar. Simples assim. É esse cara de novo de Irelia, velho. Irelia é jungle agora. Coisa chata. Então, primeiramente, o que você tá afim de jogar. Segundo, se você souber o que é do outro lado na bot lane, o ADC ou suporte, você pode picar uma coisa que é boa contra aquilo. Então, é bom você saber das matchups pra pegar counter ou champion bom contra. Ou um champion que não se foda contra, né? Que nem eu fiz aqui. Senão, vai picar caixa em cima de um Draven. E é isso, velho. É quem falou de cork? Caralho, cork bot. Voltamos três season aí. Três, quatro season. Preciso cortar meu cabelo. É muito grande. E eu tenho que mudar a tela também. Além de cortar o cabelo. O time não tem TP. Do outro lado tem dois. Essa lane aí que eu te conselho do Orange Ring, né? Vou ficar que nem fudendo. Vou guardar ali. Cara, é muito otário fazer isso de blitz, velho. Passa um ano que eu vou perder XP de novo. Não, vou não. Agora que eu vi o Tad Guardian. Não começou de bomba? Ficou uma bomba na lane, velho. Começou de moeda em matchup contra melee. É, vou ficar muito cedo atrás dessa lane. Do jeito que tá sendo jogado, não vai dar não, velho. Já é difícil dessa forma ainda. O laço. Cara, você não tacou uma bomba na lane até agora. Que porra é essa? Assim a gente vai... Não vou fal... Obrigado. Que dano foi esse? Não consigo jogar lane. Mano, é tipo, impossível jogar essa lane. E se eu tomar um grab, eu tô morto. Eu tenho que gastar flash. Tipo, acho que o Zilean tinha que ter do item azul. E esse Guardian foi muito necessário também. Cara, não vale literalmente nada na lane. Nada. E eu sou uma Kaisa. Morreu. O que é isso? Caralho, velho. Ai, fudeu muito. Olha o AVE que tomando freeze. Meu Deus. E eu não tenho flash contra um Draven full stack. Tá, ainda bem que eu não vejo um freeze tão grande. Mas mesmo assim o Draven vai ficar bem na minha frente. O Draven caiu. Vou jogando com medo só. Não, tem gente o bot. What? É, tem ele. Ele é o bot. Level 6. Não peguei a kill. Não está de boa. Não importa o Draven morrer. Acho que a LeBlanc é o Envy. Acabando com o jogo. Pensei no Facebook, pensando em sair da Twitch. É... Não é decisão minha. É decisão da Pan. E a gente vai começar a streamar só no Facebook agora. Saímos da Twitch. E aí? E aí? Saí do bot. Desgraçado. Nós já. Nós já. E aí? Nós já. O Carvalho. Faz. O Carvalho. E aí? Nós. Nós. o cara tem ult name job no heal tome e o 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 tentáculo batendo aqui o o